E aí, adianta ou não pedir para um vendedor declarar um valor mais baixo na sua importação? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre um assunto que várias pessoas comentam aqui no canal. Vocês sabem e percebem que eu venho recebendo várias compras de coisas importadas, temos aqui alguns aparelhos e esses tripézinhos, e todos eles são importados, alguns da China, alguns de outros países. E aí, uma prática que alguns vendedores desses países fazem, é colocar um valor mais baixo na hora de dar a declaração do produto. Eu tenho aqui dois pacotes, esses aqui são pacotes de aparelhos, de celulares que eu recebi. Inclusive, acho que esse aqui é do Le Max 2, e esse aqui é do Umi Super, esse outro aqui de trás. Então, aqui na caixa vocês podem perceber que temos, na verdade, uma declaração abaixo do valor correto do produto. Porque aqui ele fala 15 euros, mas o celular não é 15 euros, ele é cento e pouco, algo um pouquinho a mais. Então, será que adiantou? Aqui vocês embaixo já percebem que aqui temos, esse objeto foi tributado. Então, realmente ele foi tributado. E aí eu te pergunto agora, será que adianta mesmo declarar? Você sabe dessa informação? Adianta declarar um valor mais baixo? Então, não adianta. Primeiro, eu vou falar por que não adianta, e depois eu vou falar qual é o problema de você fazer isso. Beleza? Bom, não adianta porque os produtos na receita, lá na alfândega, eles passam por uma esteira, que tem um raio-x. Então, na verdade, vamos lá, eu posso pegar esse, vamos fingir que eu comprei esse iPhone aqui lá no, sei lá, na GearBest. Eu coloco ele aqui dentro desse pacote, vou soltar ele aqui. Beleza. Tem aqui esse pacote, vocês não estão vendo, né? Mas ele passa na esteira do raio-x. E aí o que é que acontece? Independente de como esteja seu produto aqui dentro, se tem 10, 11, sei lá, No raio-x eles vão saber, eles vão conseguir ver, né, perfeitamente o seu aparelho. E eles vão saber que ali tem um aparelho muito mais caro do que isso, né? Eles tem uma tabela. Tudo bem, eles taxam em cima de um valor que ninguém sabe qual é, porque os valores nunca são corretos, né? Nunca é o valor certinho, tipo 60%, né? Seria a taxa correta. Mas eles tem esse raio-x e eles conseguem ver qualquer que seja a coisa que tem aqui dentro. Então, na verdade, não adianta você dizer que tem aqui dentro um, sei lá, um chaveiro, uma capinha de celular, porque eles vão ver no raio-x quem é um smartphone. Então, não adianta também por isso. E aí tem um outro problema. Na verdade, quando você pede, se você pedir, né, muitas vezes os vendedores fazem isso sem você pedir. No caso, essas duas compras aqui, elas foram, né, declaradas com valor bem abaixo. Inclusive, as duas foram com o mesmo valor, foram taxadas, as duas foram taxadas, né, vocês podem ver aqui a questãozinha do adesivozinho vermelho, mas as duas foram declaradas em 15 euros e as duas foram taxadas, né, vocês podem ver pela marcação vermelha da receita. E aí, tem um problema. Algumas pessoas podem ser multadas. Isso mesmo, existe uma multa que, quando você mente o valor do produto, né, quando você mente, né, se você pedir, sei lá, ei, vendedor, declara aí um dólar, um mil, isso é bem errado. Você pode ser multado, né, vocês provavelmente, alguns de vocês conhecem o canal do Dudu Rocha Tech, e ele já falou pra gente uma vez que ele foi taxado em 500 reais no aparelho, né, na verdade foi uma multa de 500 reais mais a taxa, então ele pagou, sei lá, 700 reais só pra retirar o aparelho, o que é um valor muito alto, né. Então, não somente você pode ser taxado, normalmente, como se você estivesse colocando o valor correto, porque eles têm o raio-x, mas você pode ser multado. Então, não somente você vai pagar mais caro, porque eles vão saber, né, que não é um chaveiro, não é uma coisa simples, é um smartphone, então eles vão taxar em cima do valor do smartphone, mas você pode também ser multado. Então, na verdade, você não vai estar pagando só a taxa, você vai pagar, sei lá, 200 reais de taxa, mais a multa. Isso é algo possível, né, aqui vocês viram no meu caso, por exemplo, que ele foi declarado com valor mais baixo, mas nem por isso eu fui multado. Então, pode acontecer, não estou dizendo que é 100% de incerteza, beleza? Mas é isso, não recomendo que você faça isso, o ideal e o correto é que você declare o valor certinho do produto, tá? Se você for pedir, eu não recomendo, mas não peça pra que ele bote 1 euro, 1 dólar, deixa o valor correto, esse é o correto. Deixa o valor correto, esse é o correto, meu Deus do céu. Vamos mudar as palavras, né, Davi? Mas é isso aí, pessoal. Acho que eu esclareci mais ou menos essa dúvida de vocês, vocês têm muito essa dúvida, várias pessoas já me perguntaram isso, e sim, você pode ser taxado da mesma forma e pode até mesmo ser multado, o que vai gerar um pagamento bem mais alto. Então, não façam isso, beleza? E é isso aí, esse foi mais um vídeo do canal Davi Alex, eu sou o Davi, e é isso aí, espero que vocês assistam próximos vídeos, outros vídeos do canal. Se você for novo aqui, você já pode clicar no botão inscreva-se e você pode ver na descrição outros vídeos, outros assuntos que eu falo aqui no canal também. Vocês veem que eu estou recebendo vários produtos pra fazer vídeo. E é isso aí, agora vocês já podem clicar em outros vídeos e também tem o botão de se inscrever. Então, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Davi, é um prazer ter você por aqui, até mais e tchau! Agora, esses caras são doidos também, olha o valor que os caras botam, eles botam que o celular pesa meio quilo, o que é demais, eu acho, e ainda colocam 15 euros, meu Deus, qual o celular que custa 15 euros? Eles colocam ali, mobile phone, deixa eu pegar outra caixa aqui, porque essa aqui está meio ruim de ver, mas aqui tem escrito, mobile phone, 15 euros, meio quilo, exato, qual o celular que pesa meio quilo? Exatamente, conheço vários assim, e ainda colocam 15 euros. Qual o celular que custa 15 euros? Meu Deus! Ai, 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 chineses!